Uau, palavra cantada aqui no Studio Show Livre. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Sandra? Tudo bom? E aí, que bom? Que legal, viu? É legal que eu já vi show de vocês e tal, e o mais bacana, como eu falei na abertura, é que tanto as crianças quanto os pais curtem, todo mundo curte, né? Isso é legal, né? É, eu acho que isso daí realmente, a gente pensa muito em quem está com a criança, né? Os pais. Para tornar divertido, né? É, a relação, né? Os educadores. É um show que diverte inocentes e pecadores. Uau! Então, eu tenho até... Eu sou inocente com atestado, com comprovação, né? Pois é, exatamente. Muito bem-vindo. Ah, que legal. Vocês estão lançando o quê? Um minutinho, é isso? É o novo CD de vocês? São quatro anos sem gravar já, é isso? É, a palavra cantada faz muita coisa, né? Então, nesses quatro anos, que a gente ficou sem gravar um disco de inéditas, primeiro que apareceram músicas inéditas, uma aqui, outra ali, né? Nos DVDs, nos livros de brincadeiras musicais, que a gente fez uma coleção especialmente para escolas, né? para ajudar, incentivar as crianças a ouvirem e aprenderem música, né? E daí essas composições foram crescendo no nosso repertório. a gente está lançando Um Minutinho. Que legal. Esse Um Minutinho é um disco mais pop, vamos dizer assim? É isso ou não? Eu acho que ele tem uma sonoridade mais pop, sim. Ficou mais cheio, assim, mais guitarra, baixo, bateria, teclado, violão. Então, acho que é um disco com uma sonoridade mais cheia, assim, sabe? Entendi. Mas, assim, você falaria que tem um objetivo de atingir crianças de uma idade... Ah, não, acho que o público é o mesmo. Não, não, é o mesmo. É até dez anos, né? Geralmente, a palavra cantada vai assim, vai de menos nove meses, né? Entre Torina, é, menos nove, até uns doze, aí dá um intervalinho, até os dezoito, aí vai dos dezoito aos cem, mais ou menos assim. E eu gostei desse intervalinho. É o intervalinho que tá aí. Esse intervalinho, às vezes, é até a pessoa ter filho, né? É, aquele adolescente rebelde, chato. É, não, porque aí que é, né? Curtir outras músicas, músicas de crianças maiores, de mocinhos, enfim. E tal, aí depois volta, né? Aquela música de criancinha, mas aí depois volta. Depois volta, feliz da vida. É, volta, feliz da vida, sem constrangimento. Que legal. Esse disco tem participação de quem ainda? Quais as participações principais? Olha, esse disco, ele foi... A gente gravou aqui no estúdio do Guilherme Castruppi, né? Aqui pertinho de onde nós estamos. E ele fez todas as baterias. E foi um estúdio, um disco assim... A produção dele foi até meio íntima, assim, né? Poucos músicos de fora. Mas foi convidada a Fernanda Takai para cantar uma canção de Ninar, que tem no disco, né? Aí ela cantou a canção, ficou bem bacana. E aí é isso. É mais um disco nosso mesmo, assim. Que legal. Tem parceria com o Arnaldo? Parceria tem. Parceria é recolhente. Sempre tem. Nós temos uma música chamada Passeando. E uma antiga que a gente fez, que a palavra cantada não gravou, mas o Arnaldo já tinha gravado e gravou pela segunda vez agora. Chama A Nossa Casa. Ah, que legal. Uma parceria minha com o Arnaldo e com a Alice Ruiz. E mais sete pessoas. E vários compositores. Quando está a turma toda reunida, cada um fala uma frase. Vai juntando. É, então tem um monte de gente. Ah, que legal. Olha só, a gente vai continuar com música aqui. Aliás, eu estou sabendo que na música Hora as Bolas vai ter um músico super conceituado. É, a gente vai convidar uma pessoa. Ele já deve estar chegando. É, ele deve estar chegando. Ele fez o Nesp, ele fez tudo de percussão. É, inclusive estudou na Alemanha. Estudou. De onde ele trouxe o instrumento que ele vai tocar. Estudou na Alemanha. Uma pessoa incrível. Vocês que estão acompanhando, a gente vão se surpreender. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além.